E aí galera, beleza? Aqui chegou agora no canal da Duda. Não se esquecendo de se inscrever, deixar seu like e ativar o sino. Esse é o nosso novo desenho animado aqui do canal da Duda. Então, pessoal que chegou, conheça todos os nossos amiguinhos. Não se esquecendo de se inscrever, deixar seu like e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri